E a você que vem crescendo também em lugares que eu ando hoje é cultura viva para a nossa região que cresce salva disso. Parabéns aí também pelos lugares que eu ando. Vamos lá, né pessoal? Hoje, sábado, 7 de maio de 2022. Estamos aqui mais uma vez na Feira dos Animais, na Feira do Gado da cidade de Vertentes, Pernambuco. Essa feira que está acontecendo aqui, né pessoal? Essa é a quinta edição, se eu não me engano. Todos os sábados, a partir de 5, 5 e meia da manhã, já tem animal aqui para vender. Eu tenho caprinos, ouvinos, tem galinha, gado principalmente. E é isso aí. Como é uma feira que está ainda se estruturando aqui, se estabelecendo aqui as margens da PE 90, pessoal, aqui ao lado do matadouro público aqui de Vertentes. Aí a gente faz uma pesquisa aqui de preço, de tudo que tiver, né? Depois ela, segundo aqui o secretário, ela vai para outro lugar maior, onde vai ter exposição de animais. Depois a gente se tiver um tempo aqui, conversa com o secretário aqui, né? E vamos fazer a pesquisa aqui, pessoal. Os caprinos, ovinos, de galinha, de gado, o que tiver, né? Vamos interagir com as pessoas, é tudo gente conhecida, né? Vamos ver, pessoal. Vamos conversar aqui com a turma, né? Esse é seu, pessoal? É, não. Olha aí. É a partir de 300, viu? A partir de 300. A partir de 300. Olha aí, currado negro boy, mas a criação é sua. É a minha, eu vou currar e tudo. Eita, gota. Agora, aí agora já vende. Agora já é para vender de novo. Mas não vende com currado e tudo, não. Vende só os animais, né? Só os animais. Olha aí, pessoal. A partir de 300 aqui, viu? Tudo animal, vocês estão vendo aí, animal bom aí. Animal aí, acima de 15 quilos, viu? Isso, patrão, valeu. Obrigado, viu? Tudo de bom, viu? Valeu. Se Deus quiser. É a divisão. É a divisão. O que eu estou lá em casa, se eu estiver na sala, eu estou na Paraíba. Aqui tem esses outros aqui também, olha. Na cozinha, eu paraíba. Vem na sala, eu estou no Pernambuco. Doce moringãs? Paga dois coxos. Não brinque não, Paulo, que anda super. Aqui tem esses quatro aqui, olha. Esses aí, está quanto, patrão? Mil quanto os quatro? Mil reais aqui os quatro. E aí, a 250, ainda é mais boa também, viu? E a turma está ali, negociando com o senhor. Ali, negócio está por aqui. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Estamos aqui no Rau de Bar também, aqui, olha. Rau de Bar. Ovelho e carneiro. Tem uma cabrinha sana aqui também, olha. Tem uma cabrinha sana aqui também. Vai ovelho e carneiro. Essa é quanto, patrão? 250. 250? Bem novinha. Bem novinha. 250, bem novinha, viu? Marran. Marranzona bonita. 250, quanto? E os outros tem a partir de quanto, patrão? A partir de 170. A partir de 170. Beto não, Bar. A partir de 170 os outros. De 170 para frente. Tem preço. Aí. Qualquer coisa, eu só procurar Bar aí. E tem o choro? Eita, é gorda. Qualquer coisa, eu só procurar Bar aí nas feiras que ele frequenta. Ou pelo contrato. Tá aí. Valeu, Bar. Obrigado, viu? Aqui, olha. Fizeram mais. Mais curral por aqui, olha. Aumentou mais os curral por aqui, pessoal. Esse aqui é de seu... De seu quimétrico. O senhor tá como, senhor quimétrico? O senhor tá como? A 260. A 260. A 260 hoje o senhor quimétrico. Amojada. Quarta mojada e uma solteira. Olha, quatro amojada e uma solteira. Tá vendo? Quarta mojada e uma solteira. Tudo novinha. Tudo no, eu tô vendo, tô vendo. Animal bom. Tudo animal bom. Isso. Valeu, senhor quimétrico. Obrigado, viu? Obrigado. O senhor é de mim, você tá por aqui. É isso, meu amigo. Você vai pra trás. O senhor é de mim, você tá por aqui. A turma tá tudo por aqui, olha. Aqui no curral de netinho. O netinho tá com esse burrega aqui bonito. E com as cabras ali também, olha. O burrega é quanto, né, tio? 350. 350. Aquilo ali é tudo cabra, né? O burrega é quanto, né, tio? O burrega é quanto? O burrega é 330. 330. E as cabras, né, tio? É dos 320, 350. 320 e 350. O burrega é 220. O burrega é 220. Aí, netinho, tem gai pra tudo. Gosto pra tudo. Isso. Valeu, netinho. Obrigado, viu? Obrigado, vim. Valeu, valeu. Um negocinho ali com a turma aí, olha. O curral do gado ali. Esse escurral foi feito essa semana. Se não me engano, netinho, eu tava falando aqui que foi feito ontem. Esse escurral aqui, né? E quando o pessoal chegar aqui, que a tendência dessa filha é só aumentar, pessoal. Só aumentar, viu? Quem chegar aqui com animal, com bode. Animal do pequeno pote, né? Bode, cabra, ovelha. Já tem onde colocar aqui, olha. Daqui pra frente, os meninos colocaram o nome aqui dos criadores. Betinho, Beto, Renan, Nego, Bob, tá no nome dos criadores. Mas isso não quer dizer que você não chegar e aqui não tiver ninguém, você não vai colocar, né? A tendência dessa filha é só crescer, pessoal. Aqui tem umas galinhas também, olha. Uma na quebra. Aqui tem galinha também, olha. As galinhas do que é aqui? A compra, Jão? De 20 reais pra frente. De 20 reais pra frente aqui tem, pessoal. De 20 reais pra frente, viu? Galinha. Tem uma porca ali. Essa porca ali, o rapaz que chegou com ela aqui, vendeu. Eu vi ele negociando, vendeu e foi embora, né? Aqui tem o curral do gado, gente. Aqui na frente tem uns porquinhos pequenos. Vamos lá olhar, né, o valor deles. Uma feira tá começando agora, né, pessoal? Quarta é a quinta. A quinta é de São, se eu não me engano. Aí o pessoal tá começando a trazer agora os porcos. Olha, aqui, olha. Três porquinhos pequenos aí. Ah, como tá os porquinhos aí, amigo? 403. Quatrocentos aqui, os três, olha. Só pra ganhar cinco contas, só pro lucro de valência. Aí, olha. Botaram eles aqui no chiqueirinho, tamo aí. Aproveitando aí o capimzinho em venda, olha. Quatrocentos contra os três. Porra aí, o pessoal, aí tá... Negocinho na luta, pessoal. E aqui, olha. Essa feira fica... Aqui, pessoal. As margens... As margens da PE 90, viu? Olha aí. E as margens da PE 90... Vizinho ao Matadouro Público, aqui da cidade de Vertente. Mas tem pranos aí que ainda, esse ano, ela vai pra um outro local ali. Queria ver que eu vi o secretário aqui pra falar com ele. Depois, se eu ver, a gente conversa com ele aqui no vídeo, né? Pra ele explicar onde é, onde vai ser. Essas coisas assim, né? Marival da Boiador tá por aqui, olha aí. Marival da Boiador tá por aqui. Pessoal, daqui a pouco a gente conversa um pouco com ele, né? E vamos aqui em seu Lala do Gado. O pessoal do Gado aqui, mano. Vamos aqui nos curral do Gado, né, pessoal? Vamos sentar aqui no curral do seu Lala, né? A porta tá aberta aqui. Vamos ter cuidado com os animais dele não saíam. Ele tá negociando aqui, pessoal. Aqui os animais dele aqui, olha. Aqui os animais dele aqui, olha. Abraçou o amigo Gássio Pereira, né? É, o amigo Gássio Pereira. Patrocinando a gente hoje com o som por aqui, né? Trazendo o som para o seu Lala, pessoal. Abraçou o amigo Gássio Pereira, né, Cabrinha? Ô, 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 ô. Abraçou o amigo Gássio Pereira também aí, fazendo parte aqui, né? O amigo Gássio Pereira aí. Passar por aqui pra gente perguntar o preço dele aí. O Gado ali, né, pessoal? Aí, bonito, Gadeiro, viu? Aí, Grandaí, o comprador de ligação. É vocês aí, o que faz isso levantar, viu? Se lá, ela tá ali negociando com a turma aí. É o Veralda. É o Veralda. É o Veralda. É o Veralda. É negociando aí pra turma aí. Vamos deixar ele... É, hein. Pediu um tanto e já perguntou ao camarada quanto é que vale, né? Oi! Deixa o negociando aí, pessoal, porque a gente pergunta, né? Para não atrapalhar Opa, seu Lala Na hora, muito obrigado Valeu, Marivaldo Valeu, Marivaldo Valeu, Marivaldo Deixa o seu Lala Que a gente pergunta, pessoal E estamos aqui Marivaldo estava falando aqui da gente Estamos aqui, né, Marcelo? Estamos aqui registrando aí E divulgando a feira aí para a curva Estou vendo, estou vendo Isso Só lembro de neném Quando o boi bateu nele lá Ixi, Maria, foi mesmo, hein Deixa ele negociar aí Que a gente pergunta, pessoal Bom dia, seu Lala Vamos conversar com ele agora Ele já desocupou E eu não gosto de atrapalhar mesmo O seu Lala aí Está como, seu Lala? Está variado, ela toda A 2,400 pelo outro A 2,400 pelo outro É, entendi, entendi Para levar tudo É esse preço, né Aí os maiores cobram os menores, né E é isso aí, pessoal É coisa boa Estou vendo aqui, seu Lala É coisa boa mesmo Qualquer coisa É só procurar, seu Lala Aqui Ou em Freemiguelinho Toda terça Tem outra feira com o senhor Faz, seu Lala Ou só essa aqui Não, só aqui em Freemiguelinho Aqui em Freemiguelinho, né E o contato de telefone, seu Lala Isso Vai procurar seu Lala aqui, pessoal Viu? Valeu, seu Lala Obrigado, viu? Valeu Bora, mano Vou aí agora, mano Vamos aqui em Mano, pessoal Vamos aqui em Mano do Gado, né Vai, pessoal Curra o seu Lala aqui Já estou aqui no de Mano, viu? Olha aí Aqui o gado de Mano Nesse curral aqui está como, mano? Aí é R$2,800, minha A R$2,800 É Quanto é essa arroba? Nove ou mais? Dá mais dez Dez arrobas, né Dez arrobas, né É A caixa deles estão bonita mesmo Goiá aí para dez arrobas Boa É, está boa A goiá ali, mano Aqui está boa, viu? A R$2,800 E dez arrobas para frente Esses outros curral também estão vocês, né, mano? É Aqui a porra Tem mais gente lá? Tem mais lá Pode ir lá que tem outro lá O pessoal está aqui, né? Tá, minha, goiá É aqui, olha A R$2,400 Essa aí Essa aqui é R$2,400? Essa aqui é R$2,400, pessoal E está a turma do Mano ali, olha É o Mano do Gado Essa aqui é R$2,400 Olha a turma aí, olha Ele já passou o preço Qualquer coisa, pessoal É só você Entrar em contato aí Com o nosso amigo Mano, viu? R$2,400 E essa aqui é R$2,800 Uma caixa aí Mais ou menos de dez arrobas, viu? Valeu, mano Obrigado, viu? Valeu, minha joia Valeu Nós temos o curral de Beto, pessoal Beto, ele está com alguns bezerros por aqui, olha Ele foi ali, está enchei Para a gente ver Olha os bezerrinhos bonitinhos, pessoal Aí está, como Beto? R$1,500 R$1,300 a fêmea e os machos a R$1,500, pessoal Olha A feminha é aquela branquinha ali Que vem na frente, olha Aquela branquinha É, estou vendo Essas duas aí, né? As fêmeas A R$1,300 e os machos a R$1,500, né? R$1,500 R$1,500 R$1,500, isso, gente É coisa, só procurar Beto aí Na feira que eles frequentam, pessoal Ele está vindo aqui agora Para a vertente Ele faz surubim Ele faz girimum Só um bocado de feira por aí Só procurar Beto aí Bastante conhecida aí na feira Valeu, Beto Obrigado, viu? Valeu Esse aqui é o movimento aqui na feira, pessoal Ainda está chegando gente por aqui, olha O raio dos caprinos e ovinhos, né? Tem gente chegando ainda agora com galinha E a feira é só de crescer Feira é só de crescer, gente Semana passada tem o senhor vendendo ração aqui Não sei se ele está ou não Vamos olhar, né? Olha aqui, pessoal Aqui é onde está acontecendo todos os sábados Essa feira aqui, viu? Essa feira aqui da cidade de Vertentes Pernambuco A turma aqui só Visitando aqui a feira, olha Tudo bom, tudo bom Marival da Boiador está por ali Aqui é porque a gente conversa com o Marival da Boiador Aqui as margens da P.E. 90, né? Colocaram aqui os grupos Pois é, aqui, né? Aqui você vai para Sulubim, Limoeiro, né? Esses irmãos daí Belo Jardim Aqui voltando você vai para Dolitama, Santa Cruz, Caruaru, né? Deixa esse carro passar E a gente vai aqui na No carro da ração aqui do Cidadão, né? Passar aqui, a gente vai aqui, gente Na ração, né? Vamos lá, hora da venda Olha aqui Ele, semana passada ele estava ali Mas hoje Ele está aqui, olha Na mercadoria A ração aqui no No carro, olha A ração aqui no carro É que você vem aqui Confessa com o cidadão ali, olha E ele já entrega aqui a você, olha Tem silho de maniva, que eu não me engano Silagem de milho Cama de frango Tem tudo aqui, viu? De ração Vamos conversar com ele ali, né pessoal? E ele Aqui está o cidadão aqui Hoje você tem o que? Tem a silagem, tem a cama de frango E tem a maniva A silagem é quanto? Doze Doze E a maniva? A maniva aumentou um pouquinho É quinze reais Quinze reais agora E a cama de frango? É a cama quatorze A cama quatorze, pronto Telefone de contato? Noventa e oito, trinta e seis Quarenta e quatro, trinta e um Vovô da ração? Vovô da ração Pode ser no varejo, pode ser em grosso também Em grosso Quem quiser uma carrada, em grosso tem preço Tem preço e você entrega ou não? Entrega em qualquer canto Dependendo da distância que você entrega Pode ser na Paraíba, no Pernambuco Qualquer canto é entregada, fechada Carrada, fechada, entrega Quando quiser a gente conversa Pronto Depois eu vou pegar o endereço da sua loja aqui no centro Pra mim ir lá filmar Com certeza lá é mais bonito, organizado, né? Pra semana a gente dá uma filmada lá Pronto, pronto Isso Valeu, seu vô, obrigado, viu? Valeu Vamos atravessar ali por Poxa, é um coelho aqui, um lembrar aqui e outro aí É o coelho, o coelho correndo por aí agora Poxa Poxa Tinha aqui o coelhinho, ó Vamos Aqui do outro lado, né pessoal? Pra que a gente Encerra o vídeo Que eu tô Passar bem rápido daqui Pra mim passar E essa aqui é a feira do gado A feira do animais Na cidade de Vertentes, pessoal Pernambuco E nós estamos aqui, hein? Mais uma feira, ligado nessa região boa Terra das Vertentes, né? Sou eu, Marihola Moiadou, por aqui Trazendo a cultura do goiadeiro A cultura do homem do campo, né? A comunicação pra o vaqueiro Aqui nessa terra de Vertentes Nesse sabadão abençoado E passando por aqui Recebendo o canal Lugares que eu ando Mais uma venda Nas boas-vindas Marihola Moiadou E nas boas-vindas A vocês também Lugares que eu ando Passando e bem Coisa boa Valeu, Marivaldo Ô, 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 Marivaldo Você Tem quantos anos de carreira? Fazer um pequenininho Travista com você aqui agora Rapaz, a gente Estamos aí com De 2020 De 2020 pra cá Eu regressei com a banda, né? Mas eu venho lá de 99 Começando a carreira de apoio, né? Lá de 99 Eu dei início a minha carreira de apoio Então tem uma temporada de tempo aí 22 anos 23 anos Por aí Nessa caminhada Dentro do apoio E com a banda Forrosa AMA Quantos CD Ou coisa gravada, Marivaldo? Quanto a gente tem aí Nessa história de vida aí São muitos CDs, né, Beto? E também tem dois DVDs Dois documentários Aí com o Marivaldo Contando um pouco Da nossa história Como a gente chegou até aqui Vem tudo contando lá Do nosso trabalho É, show Você ainda faz show Graças a Deus A gente estamos aí Fazendo show de forró Com a nossa banda Forrosa AMA Pra cidade O meu povo Contra o nosso show de apoio Nas cavalgadas Na pega de boi Na chegada de leia A gente está sempre aí O do vaqueiro Contrata Marivaldo Pelo nosso telefone Pelo nosso telefone Aí vai lá Dia 22 agora de maio Eu estarei cantando Na cidade ali Paraibana, né Terra boa De Marçalanduva Na Paraíba Marivaldo Tem uma moedadou É, oito Pernambuco 994-850-08-19 Que a gente chega lá 9485-08-19 81, Pernambuco Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá Vem lá Vem lá